O que é isso? 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 Me caguei Me caguei Pai, olha meu boneco de neve Ô, Cris, me fecha o fogo do putinho pra limpar a bunda Hein? Hein? É pra brincar pra limpar a bunda Hahaha Vou lá, enquanto se quiser é que eu... Me tira São minhas brinquedinhas Me tira Tô! Eu te convidei Eu bem vindo, a tua filha tá linda, Valia Ai, minha filha linda Os seus netos, os... Ah, tua filha tá linda Casou, já teve filho Tá certo, tá certo Eu tava lembrando dos nossos bailes, nossas valsas Ui, Valia Chamamos bailinho aqui Coisa linda, nossos machos, nossos brotinhos Que a alimentinha, ó Lindo Mas me conta de ti, como é que tu tá? Me conta, me conta! Tô bem, mas tô mal! Porque eu tô com uma dor de barriga! Me dói! Mas eu também entendo que eu tô com uma dor aqui que eu não consigo... É uma dor insuportável! Mas que eu não consigo brincar com a minha neta! Que triste! Eu tô com essa enxaqueca que tá MÉSES! MÉSES! Mas eu tô entendendo que eu tô com uma dor na mão que eu não consigo mais cozinhar com meus filhos! Eu fazia bolinha, banho de suva, eu não consigo mais! Porque essa enxaqueca... Eu tô com a agição urinária! Me mijo, pega, tu acredita! Não tem nada a ver, mas eu me mijo! Eu começo aqui e me mijo! Ah, que coisa horrível, tem que fazer que fugir? Eu tô entendendo aqui! Mas cara, eu descobri que eu tenho um asma agora, sabia? Que eu consigo! Eu tenho um asma! Eu tenho um rinite! O rinite! O rinite! Deus não! Mas eu tenho um rinite desde que eu nasci! Mas a asma... Falta viar que eu fico... Mas eu tenho um rinite! Mas a água é muito pior! Não pode ser uma água de pior! Ela fica com medo! Eu tenho um rinite! Eu tenho um rinite! Eu tenho um rinite! Eu tenho um rinite! E aí, família da Esparia! Gostaram do vídeo? E aí, gente? Gostaram do vídeo? Se você se identificou? Já dá um like, né? E compartilha com seus amigos, com sua família, com seu tio, com sua tia, com sua avó... E leva o porteiro! Porque eu sei que tem esses casos que nós mostramos nos vídeos aí na sua casinha! Então, eu espero que nessa data, todo mundo esteja com a sua família! Que esteja feliz! Mais um ano aí, acabando, né? Concluindo! E que você coma muito! Porque essa daí é muito gostosa! Sim! E daí, o que que faz? Já dá um like! Se inscreve no canal! Escreve no canal! Por favor, gente! Se inscreve! Se inscreve no canal! Rumo a dor! 200 mil inscritos agora! Já segue a gente nas redes sociais! E... Até o próximo vídeo! E o... Que nós faria sem vocês? Nada, né?